Olha, violência no Vale do Rio Doce. Um homem foi preso, suspeito de matar um taxista na cidade de Caratinga. Segundo as informações da polícia, ele estava na barbearia quando foi surpreendido pelo suspeito. Aí, ó. É. Já, eu já vi, assim, ou já noticiei outros crimes com dinâmica semelhante aqui, né? Em salão, lugar de barbearia. Ô, Miguel, você vai contar desse caso lá de Caratinga, por favor. Nico, esse assassinato aconteceu no distrito de Santa Luzia, cerca de 10 quilômetros, no centro de Caratinga. É um local que tem cerca de 2.500 habitantes, de acordo com o IBGE. Mas a vítima deste crime é Eli Cizino de Figueiredo, de 44 anos. A polícia militar informou que, além de taxista, ele também era o dono do salão. Ele estava no interior do estabelecimento quando o suspeito, de 32 anos, chegou a pé e efetuou os disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, ele fugiu. As equipes policiais foram deslocadas para a área, realizaram todos os procedimentos. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. E o corpo dele foi encaminhado para o IML de Caratinga. Durante os levantamentos, a polícia obteve a informação do suspeito, que foi preso poucas horas depois. Este assassinato ocorreu por volta de 5h30 da tarde e o suspeito foi preso quase 8h da noite. A polícia militar ainda informou que a vítima não possuía nenhum registro criminal. Não tinha nenhuma reclamação. Segundo a polícia também, ele não tinha nenhuma desavença com ninguém. Mas, durante os trabalhos, a polícia militar obteve a informação de que a motivação do crime pode ter sido passional. No caso, nesta ocorrência, o caso foi repassado para a Polícia Civil, que agora vai investigar este assassinato na zona rural de Caratinga. Com a polícia agora, né, Miguel? Desvendar esse mistério aí, né? É, há uma hipótese que seja um crime passional, então. É, por isso aí, razão. A polícia vai averiguar a questão de ficha, passagem, episódios pretéritos. Aí a família ou alguém diz, não, não tinha nenhum problema aí. A polícia vai puxando outros fios aí, né? O famoso fio da meada, né? Obrigado, viu, Miguel? Passo para a Karatika, meu amigo. 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 Obrigado.